E daí galera, chegamos aqui onde a galera vem desembarcar 10 dólares pra desembarcar aqui a parada Parece que o rapaz é turistano igual nós, Vila de Virgínia Você tem que parar na cabaninha ali e pagar o parque Maquininha de Coca-Cola Eu acho que nem funciona Eu acho que, ó, Meta Peak Pier Eu tô chupando quem é aí Acho que 10 horas é pra desembarcar Ah, New Ray X, cadê você lá? Tem que pagar 10 dólares Pois é, agora será que é pra desembarcar 10 dólares ou é pra parquear? Olha esse contato aqui O cara vem até cavando Não dá nada É, tipo assim, aqui dá um, né Injeto esquilo e pá, não sei o que que tem O cara já trouxe o barracão Olha os paninhos, chegou ali, meteu o barraco Se lave pra lá Se pagar 10 dólares, aí fica ruim O cara com a... Olha, ele é só um jet ski ali, ó Com o barjão ali O naviozão já virou de bunda pra lá Quando a gente tava lá fora Essa parte aqui é mais pra quem gosta de pescar É, rola um piquenicão massa aqui, ó Uma carne assada, pá O papai O papai, quando a gente tava lá na fora E foi de jet ski O papai pensou de comprar um jet ski nas mesmas Aham Como se nós comprar um? Não, se é, se é, se é bom Se iri, deixa eu comprar um Olha o cara veio armado Olha os dentes pra pescar Ó, tem banheiro aberto, ó O meu cara tá me percebindo aqui Com o carrete mesmo Aqui E agora? Será que eu vou pagar mesmo? Chegar ali tem uma multa ali, né De escandola Olha o estacionamento que é de gaveta Ah, por causa que Se você vem com a carretinha Tem que ser grande o estacionamento Hã? Tem que ser grande Não, se o homem tá atrás da cerveza Tem loja Porque ele quer o estacionamento ali, ó O meu avô Você tem que estacionar aqui onde você for Vocês querem lá? É, ele é que deu uma mão pra onde? Peraí Esse cara é ruim de trânsito De pilotar isso Se eu já tinha botado lá no meio do mato E aí E aí E aí E aí